A paz do Senhor Amém! 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 Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver tuas fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus Deixarás se levar Faz em mim descansar Lembrarás das promessas Que eu te fiz Mas e se for impossível Clamarás a mim Lembrarás que sou teu Pai Não te esquecerás Senhor, eu confio em ti Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando a saúde tá bem Eu quero ver tuas fé Quando a doença aparecer Lembrarás que eu sou teu Deus Mas e se chorares Se te machucares Se te machucares Se te machucares Se te machucares Lembrarás Das promessas Que eu te fiz Eu te fiz Mas e se for impossível Clamarás a mim Clamarás a mim Lembrarás que eu sou teu Pai Não te esquecerás Senhor, eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio Oh, Senhor Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Oh, 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 oh Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Eu confiarei Pai, eu... Tá doente? Confiarei Pai, eu Confiarei O merda está dizendo que não Eu confiarei Eu confiarei Pai, eu Confiarei Não preciso ver Eu preciso crer Pai, eu Confiarei Eu confiarei Eu confiarei Onde quer que eu vá No que tiver que passar Confiarei Aleluia